Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos dando início a mais uma videoaula de hoje e nessa aula nós teremos então como tema a arte moderna brasileira. Nós iremos falar então com relação à cultura popular e à cultura erudita. Nós iremos ao decorrer dessa aula conhecer um pouquinho dessa dessa corrente artística no Brasil e acontece inclusive com a Semana da Arte Moderna em 1922 e que esse movimento marca aí o início de uma nova era artística no Brasil. Movimento esse com obras 100% obras de artistas brasileiros e inspirado aqui na cultura brasileira. E aí nós iremos então conhecer algumas dessas importantes obras que marcam o início do modernismo no Brasil e quais foram então os principais artistas que destacam aí nesse momento aqui de arte, arte moderna brasileira. Então a Semana da Arte Moderna, ela abre as portas para um novo cenário artístico, arte modernismo que inclusive Brasil. Não sabe mais do tempo e inclusive o Brasil está viendo naquele momento ou no momento em pós, 4 anos depois da segunda, da segunda guerra mundial. É então no mundo estava aberto nas portas para um novo cenário mundial. A Semana da Arte Moderna e qual era o contexto histórico, qual era o cenário, qual era o plano de fundo em que aconteceu a Semana da Arte Moderna. Ela acontece em 1922, em São Paulo, que acontece essa exposição. É uma consequência do nacionalismo elegente aqui nos cenários de Primeira Guerra Mundial. Então, a Semana da Arte Moderna vai surgir num período em que o Brasil estava vivendo aqui, um período nacionalista, em que os ideários do nacionalismo, uma paixão pelo país que estava emergindo naquele momento. E aí, esse entusiasmo, essa consequência do nacionalismo, vai se dar a partir dos entusiasmos dos jovens bem intelectuais daquela época, que estava, inclusive, comemorando o centenário da independência do Brasil. Então, esse jovem, movido por esses ideários de transformação, entusiasmo com as novas inspirações artísticas que estavam acontecendo naquele momento. Neste século, então, em 1922, o país ainda estava tentando adaptar a um novo regime político adotado no Brasil, que seria a República, que foi proclamada em 1889. São 30 anos, 33 anos, e acontece, então, esse cenário, o pano de fundo que permeia a Semana da Arte Moderna. ocorre, então, em São Paulo. A cidade, naquele momento, estava passando por um processo de enriquecimento aqui dos fazendeiros de café. A indústria estava gradativamente passando por um processo de revolução. E a vida, naquela época do Rio de Janeiro, a vida artística do Rio de Janeiro, que era, inclusive, a capital federal, girava, a princípio, em torno das ideias, dos ideários tradicionais da academia de artes que existiam no Rio de Janeiro daquele momento. O fato de São Paulo não construir escolas de artes sociais, ela, mesmo assim, proporcionou um ambiente muito profício para tornar São Paulo o centro da renovação cultural. Então, o modernismo, ele veio para mudar, para renovar os princípios aqui, os princípios dessa renovação cultural. Porque, até então, antes, toda cultura era inspirada na cultura europeia. Então, existia uma identidade 100% brasileira. E a Semana da Arte Moderna representou esse teatro de transformação. Nós temos aqui, na lateral, a ficha técnica, aqui um quadro importantíssimo desse período aqui. O quadro chama-se A Boba. O autor é Anitta Massalt, Museu de Arte Contemporânea na USP, em São Paulo, de 1916. A técnica entregada aí foi a Olho sobre Tela, que é um quadro que é um retrato aqui da cultura que se tinha naquele momento. Então, o quadro chama-se A Boba. 100 anos se passaram do grito da Ibiranga, da libertação da independência do Brasil. Já era um tempo de questionar-nos se o país estava mesmo livre ou se ainda a população participava dessa sociedade democrática. Da Semana de 1922, uma iniciativa dos artistas intelectuais nasceu, então, a consciência de uma arte 100% nacional. Então, todos os elementos artísticos aqui, todas as inspirações artísticas aqui dos artistas vinha a partir da realidade brasileira, e não mais a cultura, é uma reprodução artística europeia. A Semana da Arte Moderna e os participantes, quem foram aí, os sujeitos responsáveis por participar aí dessa Semana de Arte Moderna. Nós temos Itamita Mafalte, Dica Balcante, Ferric Nac, Ian Almeida Prado, Antônio Paim Vieira, John Graz, Alberto Martins Ribeiro, Vicente de Reis Monteiro, e Dina Aita. Na pintura, na escultura, nós temos Victor Brecheretti, o William Hardman e o Wildengard Veloso. Na música, nós temos o Heitor Vilanova, Guilherme Novaes e Hernani Braga. Na arquitetura, nós temos Antônio Moya e Jorge de Pizzi Ribeiro. Na literatura, nós temos o Norte de Oficia, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manoel Bandeira e Cacinho Ricard. E esses são alguns dos artistas que ilustram o período modernismo. A Semana não foi um fato isolado e sem origem. As discussões em torno dessa necessidade da renovação da arte, elas surgem, então, em meados do ano 1910. Revistas, exposições, como a de Anitta Malfatti, em 1917, em 1921, já existe, por parte de intelectuais como Oswaldo, Oswaldo de Andrade, o Menotti de Oficia, a intenção de transformar as comemorações dos centenários. Aqui seria um momento propício para essa emancipação artística e para essa transformação no cenário cultural e intelectual. Então, os artistas que fazem parte desse ambiente da arte moderna viu as comemorações do centenário da Inga Benete um momento chave para que houvesse, então, o lançamento dessa cultura do centenário brasileiro. Ao final de 1921, a ideia de um festival com duração de uma semana, trazendo uma manifestação de artística de diversas formas, de diversas formas, inspiradas na Semaine de Féu-Ville, que seria Semana de Arte Moderna, que foi, inclusive, que aconteceu na cidade francesa e com o apoio de mecenas. Quem são mecenas? São aqueles que financiam a arte. O homem influente e de prestígio na sociedade paulista consegue que outros barões do café e nomes de peso para se patrocinem mediante a doação do anuguel do teatro para a realização do evento. O papel da adesão de graça a Aranha à causa dos artísticos que eram considerados o grande revolucionário aqui naquele momento, com a presença de Aranha, serve estrategicamente para legitimar as reivindicações que tinham dos jovens que ainda desconexeram pelo grupo modernista. Então, a ideia era essa, era usar aquele momento de comemoração do centenário da independência e os artistas que fizeram parte dessa semana da independência foram considerados revolucionários, eles estavam trazendo aí o novo modelo de cultura para o Brasil. Sem propaganda estética, definindo a semana, desempenham na história da arte brasileira, muito mais uma etapa destrutiva de redução ao conservadorismo vigente. existe um elo de união entre seus tão diversos artifícios e o este é. Segundo seus dois pais, Mário e o autor de Andrade, a negação de todo e qualquer passadismo, a recusa à literatura e à arte importadas com os traços de uma civilização cada vez mais superada no espaço e no tempo. Então, gente, o que acontece? Tanto Mário de Andrade como o autor de Andrade queriam romper com essa ideia de arte importada. Eles achavam naquele momento que fazia-se necessário conduzir uma cultura 100% brasileira, ser inspirada no cotidiano dos brasileiros, ser inspirada na realidade que se tinha no país. daquele momento. Então, confie com essa ideia de cultura importada e de vida da Europa era um dos temas desses revolucionários que trazem a arte brasileira para o cenário do país. Anitta Masfalte, que é essa importante artista mulher que faz parte desse movimento. Anitta Catarina Masfalte nasceu em São Paulo 2 de dezembro de 1889 e 6 de novembro de 19... Aliás, ela participa desses dois momentos. Foi uma pintora desenhista, gravadora e professora brasileira. Um dos períodos de maior produção foi nos Estados Unidos, em Hong Kong. Então, ela foi uma pintora, uma desenhista, uma gravadora e aqui nós temos então uma imagem dela que se chama O Rochedo, que é uma pintora que faz por ela. em Aventania, a paisagem local é representada como uma força selvagem, agressiva e dinâmica. E o uso da deformação expressa certa que está no olhar humano diante da natureza. Então, tem aqui o quadro Aventania dela. Aventania. Uma das obras mais conhecidas desse período, gente, é O Farol. Nessa pintura, a paisagem está mais harmonizada com presenças humanas, com edificações que compõem o cenário para artistas produzirem essa obra de arte chamada O Farol. O uso de deformação é sensivelmente menor, enquanto a parte da mito utiliza exemplarmente a principal característica do seu pressionismo, as coisas e vivas a chamada Pesta da Cor. Então, aqui está o quadro que eu acabei de falar que é chamado O Farol, pintado pela Múlva Masal. Aqui a harmonia, a questão das cores, o jogo de cores, a questão da paisagem, da harmonização. Entre 1915 e 1917, nós temos a produção de retrato, entre elas são polêmica, boba, produção vítima das críticas negativas de Monteiro e Lombardo. Aqui está o quadro de Rafa do Bó, aliás, desculpa, estudante, do Mário de Andrade que está na U. Tanto nas paisagens quanto nos retratos, a cor é o principal instrumento da Nicola Fala. A obra O Homem de Sessor revela essa preocupação. Dessa que o Homem de Sessor, essa preocupação que ela tem aqui de revelar essa coisa das cores, pesar e na questão das cores. Anitta utiliza modelos que posavam na Escola Independente de Arte em troca de alguns dólares. Sem nenhuma ligação com o mundo artístico, serviram modelos para as obras A Mulher de Cabelo Verde e O Homem Amarelo que fascinou o Mário de Andrade quando este sequer conhecia a Anitta Lapao. Nós temos aqui A Mulher de Cabelo Verde e O Homem Amarelo. O Movimento termino aqui com essa imagem trazendo para vocês essa ideia do imaginário e do ideário da Semana de Arte Moderna. Nós iremos fazer uma atividade, nós iremos fazer algumas releituras das obras de Tarsila do Amaral. Nós iremos fazer uma atividade correspondente a essa artista que sacou muito a Semana da Arte Moderna. Ok, gente? Então, eu termino essa videoaula, deixando para vocês um grande abraço e até a próxima aula. Tarsila 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Movimento Modernista O Brasil começa a viver o século XX O século XX inicia-se no Brasil com muitos fatos que vão moldando a nova fisionomia do país. Observa-se um período de progresso técnico resultante da criação de novas fábricas surgidas principalmente da aplicação do dinheiro obtido através do café. Ao lado disso, outro fato contribui para fazer o Brasil crescer e alterar sua estrutura social. A espantosa massa de imigrantes que em apenas oito anos chega a quase um milhão de novos habitantes. Assim, as forças sociais que atuam na realidade brasileira, já em 1917, são bem complexas. Em São Paulo, por exemplo, ocorre uma greve geral de que tomam parte 70 mil operários. Essa paralisação foi organizada pelo movimento anarquista constituído principalmente por imigrantes, os primeiros a questionar o capitalismo paulista. Esses tempos novos vivem, então, à espera de uma arte nova que exprima a saga desses tempos e do porvir. O nascimento de uma arte nova é a semana de 22. Essa arte nova aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswald de Andrade, Menotti Delpique, Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem. Oswald de Andrade, já em 1912, começa a falar do Manifesto Futurista de Marinetti, que propõe o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Mas, ao mesmo tempo, Oswald de Andrade alerta para a valorização de raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim, cria movimentos como o Pau Brasil, descreve para os jornais expondo suas ideias renovadoras e participa de grupos de artistas que começam a se unir em torno de uma nova proposta estética. Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo duas exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A exposição de Lazar Segal, em 1913, e a de Anitta Malfatti, em 1917. A exposição de Anitta Malfatti provocou uma grande polêmica com os adeptos da arte acadêmica. Dessa polêmica, o artigo de Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo, intitulado A Propósito da Exposição Malfatti, publicado na sessão Artes e Artistas, da edição de 20 de dezembro de 1917, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. No artigo publicado nesse jornal, Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos conservadores, afirma que Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Em exposição totalmente contrária à de Monteiro Lobato, estaria anos mais tarde Mário de Andrade. Suas ideias estéticas estão expostas basicamente no prefácio de sua obra, Pauliceia Desvairada, publicada em 1922. Aí, Mário de Andrade afirma que Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório. Questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural. Tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir natureza. Nem este é seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, Rafael das Madonas, Rodin de Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brascubas, ora inconscientes, a grande maioria, foram deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Embora exista uma diferença de alguns anos entre a publicação desses dois textos, Eles colocam de uma forma clara as ideias em que se dividiram artistas e críticos diante da arte. De um lado, os que pretendiam que a arte fosse uma cópia fiel do real. Do outro, os que almejavam uma tal liberdade criadora para o artista, que ele não sentisse cercado pelos limites da realidade. Essa divisão entre os defensores de uma estética conservadora e os de uma renovadora prevaleceu muito tempo e atingiu seu clímax na Semana de Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No interior do teatro foram apresentados concertos e conferências, Enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos. Estes eventos da Semana de Arte Moderna foram o marco mais caracterizador da presença entre nós de uma nova concepção do fazer e compreender a obra de arte. O expressionismo chega ao Brasil. Antes da explosão do movimento modernista de 1922, o Brasil teve com Lazar Segal, 1891-1957, seu primeiro contato com a arte mais inovadora que era feita na Europa. Segal nasceu na Lituânia, mas foi na Alemanha, para onde se mudou em 1906, que estudou pintura. Em 1912 esteve nos Países Baixos e em 1913 veio para o Brasil, onde realizou uma exposição de sua pintura, já com nítidas características expressionistas, que, como vimos no início deste capítulo, se tornou um dos primeiros acontecimentos precursores da arte moderna no Brasil. De volta à Alemanha, lá permaneceu até 1923. Nessa época, seu desenho anguloso e suas cores fortes procuram expressar as paixões e os sofrimentos do ser humano. É assim, por exemplo, em Família Enferma e em Dois Seres, telas de 1920. Em 1924, retornando ao Brasil, Lazar Segal passou a residir definitivamente em São Paulo. A partir daí, sua pintura assumiu uma temática brasileira. Seus personagens agora são mulatas, prostitutas e marinheiros. Sua paisagem, favelas e bananeiras. São exemplos as telas Mãe Preta e Bananal. Em 1929, o artista dedica-se à escultura em madeira, pedra e gesso. Mas, entre os anos de 1936 e 1950, sua pintura volta-se para os grandes temas humanos e universais, sobretudo, para o sofrimento e a solidão. São dessa época, entre outras, as telas Progon, Navio de Imigrantes, Guerra e Campo de Concentração. Em 1951, Lazar Segal dá início ao último ciclo de sua obra com a série de pinturas As Erradias, Favelas e Florestas. Este ciclo é interrompido com sua morte em 1957. O início de uma das rupturas mais radicais na pintura brasileira. A exposição que Lazar Segal realizou entre nós, em 1913, não provocou nenhuma polêmica. Seus trabalhos foram vistos como a produção de um estrangeiro. Como tal, ele tinha o direito de apresentar uma arte estranha ao senso estético dos brasileiros. Mas, com a de Anitta Malfatti, 1896-1964, pintora brasileira, a reação foi totalmente diferente. Essa artista, que teve uma importância muito grande nos acontecimentos que antecederam o movimento modernista no Brasil de 1922, nasceu em São Paulo e aí realizou seus primeiros estudos de pintura. Em 1912, foi para a Alemanha, onde frequentou a Academia de Belas Artes de Berlim. De volta ao Brasil, em 1914, realizou sua primeira exposição individual. Entretanto, sua exposição mais famosa é a de 1917. Foi essa exposição que provocou o artigo de Monteiro Lobato citado no início desse capítulo, contendo severas críticas à arte de Anitta. Nessa mostra, figuraram, por exemplo, a Estudante Russa, o Homem Amarelo, Mulher de Cabelos Verdes e Caboclinha, trabalhos que se tornaram marcos na pintura moderna brasileira por seu comprometimento com as novas tendências. As críticas desfavoráveis à Anitta Malfatti, porém, fizeram com que muitos artistas se unissem à pintura e, juntos, trabalhassem para o desenvolvimento de uma arte brasileira livre das limitações que o academicismo impunha. Nesse sentido, Anitta acabou tendo uma importância histórica muito grande para as artes do Brasil, pois, na medida em que foi criticada, polarizou a atenção dos artistas inovadores e revelou que sua arte apontava para novos caminhos, principalmente para os novos usos da cor. Como dizia a própria artista à revista anual do Salão de Maio, em 1959, os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Nada neste mundo é incolor ou sem luz. Um incentivador da Semana de Arte Moderna Depois das exposições de Lazar Segal e Anitta Malfatti, precursores da arte moderna no Brasil, os artistas mais inovadores começaram a se reunir em torno da ideia de a realização de uma mostra coletiva que apresentasse ao público o que se fazia de mais atualizado no país. Entre esses artistas estava Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, 1897-1976, pintor conhecido como Di Cavalcante, um dos grandes incentivadores da realização da Semana de Arte Moderna de 1922. Durante a semana, esse artista participou da sessão de pintura com 12 trabalhos, entre os quais, Ao Pé da Cruz, Boêmios e Intimidade. Depois de 1922, até o final da década de 20 e entre 1935 e 1940, Di Cavalcante viveu na Europa, onde esteve em contato com os artistas mais notáveis da época. Na década de 40, sua arte estava amadurecida e conquistou definitivamente seu espaço na pintura brasileira. As obras desse pintor ficaram muito conhecidas pela presença da mulher mulata, uma espécie de símbolo de brasilidade e, na opinião do jornalista Luiz Martins, um admirável elemento plástico. Exemplos disso são Nascimento de Vênus, obra de 1940, ou Mulher de Vermelho, de 1945. Di Cavalcante foi influenciado por diversos pintores, como Picasso, Gauguin, Matisse e Braque. Mas, ele foi capaz de transformar essas influências numa produção muito pessoal e associada aos temas nacionais. É assim, por exemplo, em Pescadores, obra de 1951. O cubismo de um jovem artista brasileiro. Entre as pinturas expostas na semana de 1922, estavam algumas de Vicente do Rego Monteiro, 1899 e 1970, consideradas as primeiras realizações de um artista brasileiro dentro da estética cubista. Seu talento artístico se manifestou muito cedo, natural de Recife, aos 12 anos, ele foi para a Europa estudar pintura e, aos 14, já participava do Salão dos Independentes em Paris. Voltou ao Brasil em 1917 e, em 1922, participou da Semana de Arte Moderna com 10 trabalhos. Depois disso, sua vida alternou-se entre a França e o Brasil. Entre as tendências artísticas que influenciaram a obra de Vicente do Rego Monteiro, está, sem dúvida, o cubismo, que foi trabalhado pelo pintor de um modo muito próprio. Exemplos disso são as telas de temas religiosos, como a Crucificação, Flagelo e Pietá. Essas obras predominam as linhas retas e o corpo humano é reduzido a formas geométricas, o que sugere ao espectador a percepção de volumes. Esse artista interessou-se muito pelos temas que envolviam os mitos indígenas brasileiros, com os quais fez uma série de aquarelas que expôs no Rio de Janeiro em 1921, devorar a estética europeia e transformá-la numa arte brasileira. Com Tarsila do Amaral, 1886-1973, a pintura começa a procurar uma expressão moderna, porém mais ligada às nossas raízes culturais. Apesar de não ter exposto na semana de 1922, Tarsila colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, pois produziu uma obra indicadora de novos rumos. Sua carreira artística começou em 1916. Em 1920, foi para a Europa, onde estudou com mestres franceses até 1922. Nesse mesmo ano, voltou ao Brasil e participou do grupo Claxon, formado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpique e outros intelectuais. Em 1923, a artista voltou à Europa, passou pela influência impressionista e, a seguir, encontrou o cubismo. Nessa fase, ligou-se a importantes artistas do modernismo europeu, tais como Fernand Léger, Picasso, De Quínico e Brancuzzi, entre outros. No ano seguinte, ou seja, em 1924, Tarsila estava novamente no Brasil. Foi quando iniciou a fase que ela própria chamou de Pau Brasil. Segundo o crítico Sérgio Milié, As características dessa fase são as cores ditas caipiras, rosas e azuis, as flores de baú, a estilização geométrica das frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas, tudo isso enquadrado na solidez da construção cubista. Quatro anos mais tarde, em 1928, Tarsila do Amaral deu início a uma nova fase, a antropofágica. A ela pertence à tela Abapuru, cujo nome, segundo a artista, é de origem indígena e significa antropófago. Foi a partir dessa tela que Oswald de Andrade elaborou a teoria da antropofagia para a arte moderna do Brasil, que resultou no Manifesto Antropofágico, publicado no primeiro número da revista de antropofagia em 1928. A teoria antropofágica propunha que os artistas brasileiros conhecessem os movimentos estéticos modernos europeus, mas criassem uma arte com feição brasileira. De acordo com essa proposta, para ser artista moderno no Brasil, não bastava seguir as tendências europeias, era preciso criar algo enraizado na cultura do país. Depois de uma viagem à União Soviética em 1931, Tarsila passou por uma curta fase de temática social, da qual é exemplo significativo o quadro Operários. Sua última e mais importante obra é um mural, Procissão do Santíssimo em São Paulo no século XVIII, encomendado pelo governo do Estado de São Paulo e pintado em 1954. A escultura brasileira se moderniza. Na década de 1920, graças à produção de Vitor Brechere, em 1894-1955, a escultura brasileira ganhou um aspecto mais moderno. As obras desse artista afastaram-se da imitação de um modelo real e ganharam expressão por meio de volumes geometrizados, delimitados por linhas sintéticas e de poucos detalhes. Inicialmente, Vitor Brechere estudou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Em 1913, foi para a Europa aperfeiçoar-se no aprendizado da escultura. Em Roma, jovem e com muito talento, participou da Exposição Nacional de Belas Artes de 1916, com a obra Despertar. Obteve o primeiro lugar, dando início a uma carreira de escultor que demoraria alguns anos para se firmar. Brechere voltou ao Brasil em 1919. No ano seguinte, começaram a aparecer na imprensa críticas elogiosas ao seu trabalho. Em 1920, ele apresentou a maquete do Monumento às Bandeiras, provavelmente o mais conhecido de seus trabalhos. Essa escultura, em granito, com 50 metros de comprimento, 16 de largura, 10 de altura e composto de 37 figuras, que se encontra no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi iniciada em 1936 e inaugurada em 25 de janeiro de 1953. Em 1922, Brechere participou da Semana de Arte Moderna com 12 peças. Entre 1923 e 1929, tomou parte em salões franceses, com esculturas que sempre foram bem aceitas nos meios artísticos europeus. É o caso de Sepultamento, obra premiada em 1923, e de Portadora de Perfume, exposta em 1924. Durante sua vida, Brechere produziu muito e criou obras gigantescas, como o Monumento às Bandeiras e o Monumento a Caxias, mas foi capaz também de dar beleza a pequenas e graciosas peças em mármore, como bailarina e tocadora de guitarra. Artistas e movimentos após a Semana de Arte Moderna Após a Semana de Arte Moderna e a agitação que ela provocou nos meios artísticos, aos poucos foi surgindo um novo grupo de artistas plásticos, que se caracterizou pela valorização da cultura brasileira. Além disso, esses artistas não eram adeptos dos princípios acadêmicos, mas preocupavam-se em dominar os aspectos técnicos da elaboração de uma obra de arte. Faziam parte desse grupo No início da década de 20, Portinari era aluno da Escola Nacional de Belas Artes, onde aprendeu as técnicas e os princípios de uma arte conservadora. Em 1928, ganhou como prêmio uma viagem ao exterior. Viveu, então, dois anos na Europa, onde entrou em contato com a obra dos pintores mais importantes da época e também com a dos renascentistas italianos. De volta ao Brasil, em 1933, foi viver em Brodowski, sua cidade natal. Iniciou, então, sua experiência com a pintura mural, que se tornaria um aspecto importante de sua obra. São famosos os murais que pintou, em 1938, para o então Ministério da Educação e Saúde, a convite do ministro Gustavo Capanema. Nessa época, já aparecem as características que marcaram seu trabalho e o tornaram conhecido internacionalmente, corpos humanos, sugerindo volume e pés enormes, que fazem com que as figuras pareçam relacionar-se intimamente com a terra. Está sempre pintada em tons muito vermelhos. Portinari pintou ainda três painéis para o pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York e os murais da sala da Fundação Hispânica na Biblioteca do Congresso, em Washington. Igualmente importantes são os painéis Via Cruces para a Igreja de São Francisco, na Pampulha, em Belo Horizonte, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Em sua pintura, Portinari retratou os retirantes nordestinos, a infância em Brodowski, os cangaceiros e temas de conteúdo histórico. Entre os quadros de temas históricos destacam-se os grandes painéis de Tiradentes, atualmente no Memorial da América Latina, em São Paulo, e o painel A Guerra e a Paz, pintado em 1957, para a sede da ONU. Com seu quadro Café, Portinari foi o primeiro artista brasileiro moderno a ser premiado no exterior. Ao morrer em 1962, deixou obras em museus da Europa e da América, como é o caso de Mãe Chorando, de 1944, que faz parte do acervo do Museu Nacional de Buenos Aires. Cícero Dias Cícero Dias nasceu em Pernambuco e estudou pintura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Cedo, porém, abandonou as orientações acadêmicas para buscar um caminho pessoal. Em 1928, uma exposição em que já dava mostras do estilo que marcaria sua pintura, usando com frequência o azul e o vermelho, deu um tratamento surrealista às cenas da vida nordestina. A partir de 1937, o pintor viveu na Europa, onde entrou em contato com os intelectuais e artistas, ligando-se principalmente ao surrealismo e, depois da Segunda Guerra Mundial, ao abstracionismo. Seus trabalhos de juventude, que retratam de forma estranha e singular sua terra natal, constituíram uma significativa contribuição para a arte moderna brasileira. Bruno Giorgi Paulista do interior, Bruno Giorgi morou durante muitos anos na Itália. No final da década de 30, retornou ao Brasil aderindo às ideias do movimento modernista, graças principalmente à sua amizade com Mário de Andrade. Em 1942, a convite do ministro Gustavo Capanema, participou da equipe que decorou o prédio do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Seu trabalho, o Monumento à Juventude, encontra-se no Jardim do Ministério, planejado pelo paisagista Borlemar. Na década de 50, suas obras passaram a valorizar o ritmo, o movimento, os vazios e a harmonizar linhas curvas e formas angulares. Já no final da década de 50, Bruno Giorgi passou a usar o bronze, criando figuras delgadas, em que os vazios são parte integrante da escultura, predominando frequentemente sobre as massas. É dessa época os guerreiros, que o artista criou para a Praça dos Três Poderes em Brasília. Na década seguinte, duas inovações aparecem na obra de Bruno Giorgi. A forma geométrica, em lugar das figuras, e o mármore branco de Carrara, em lugar do bronze. Dentro dessa nova fase está o meteoro, que, embora pese 17 toneladas, nos dá, graças à oposição de volumes e vazios, a impressão de algo extremamente leve, flutuando no espelho de água em frente ao prédio do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho